E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo mais um vídeo, eu vou tentar deixar esse vídeo bem curtinho Eu vou falar sobre trabalhar com jogos no exterior Antes do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito e bora lá Eu fiz... eu tô atualmente trabalhando com jogos, como eu já falei algumas vezes, aqui no Brasil Mas como é trabalhar lá fora com isso? Eu nunca trabalhei fora do Brasil, parte do conhecimento que eu vou pegar é baseado numa conversa que eu tive com um professor de game design há algum tempo Ano passado, eu vou deixar o link na descrição Parte do que a gente conversou é, você quer trabalhar com jogos, mas você quer trabalhar fora do Brasil Como é isso? Se você pesquisar as vagas no Brasil, por exemplo, sites como o Hitmarker Você tem atualmente hoje o que? Umas 200 vagas no Brasil de jogos Talvez um pouco mais, um pouco menos, que tem alguns sites que estão ali, pra cá, pra lá Mas vai, que você tenha mil vagas de jogos no Brasil É... de todas as áreas Então, lá fora, se você olhar por exemplo, ano passado eu tinha dado uma olhada no site da Sony, por exemplo Só a Sony sozinha, eu não olhei, faz tempo que eu não olho Mas na época que eu olhei, só elas deviam ter mais de 100 vagas Bem mais de 100 vagas de todas as áreas e muito mais detalhadinho É... então se você juntar todo o bolo de empresas que tem, vai, mundialmente Você tem um volume de vagas insano É... aí vai variar de qual país que você quer trabalhar Por exemplo, se você trabalhar nos Estados Unidos Muito provavelmente você vai trabalhar ou em Nova Iorque ou em Los Angeles Que são grandes polos de tecnologia É... também em San Diego Mas Califórnia e Nova Iorque, basicamente Então... se você tá no Canadá Basicamente Toronto e Montreal Que tem, por exemplo, a Ubisoft Que fala francês... que a galera fala francês É... você tem o Japão Que é um puta polo de jogos Você tem agora a Polônia Que é a CD Projekt Red Que tá com seus problemas Mas a Europa é um grande polo Tipo, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Alemanha Então são países que tem um volume bem grande e considerável de empresas de jogos Eu não sei se chega a ser a maioria Mas eu creio que... a maioria tá nos Estados Unidos e no Japão, basicamente Então, você vai variar de que país que você quer ir Cada país vai ter uma cultura de emprego muito diferente É... pelo que eu lembro da minha conversa com o Guilherme Países... isso não só pra jogos, né? De uma forma geral É... países como o Japão Tem uma cultura de trabalho muito forte Você vê a galera que mora no Japão comentando bastante sobre isso Então você trabalha muitas horas extras Muitas vezes não pagas por isso, né? Então é meio que sua obrigação de trabalhar mais tempo É... existe toda uma cultura de respeito às ordens e aos superiores muito mais forte Então é uma cultura de trabalho muito mais pesada Você vai trabalhar muito mais horas É... apesar de ganhar muito bem no Japão Você... o salário acaba sendo muito alto É... você vai ter um padrão de vida muito bom Só que você também vai trabalhar muito É... além de todos os problemas que o pessoal às vezes comenta um pouco Em relação a... uma priorização de japoneses em detrimento de estrangeiros Às vezes até diferenças salariais Algumas diferenças entre vagas pra homens e mulheres É... uma coisa um pouco... dizem que é um pouco normalizada Nunca morei lá, então não sei a realidade Mas existem relatos, então é uma coisa que vale analisar Já nos Estados Unidos, já na Europa, acho melhor comentar Já é uma cultura um pouco mais sensata Então você trabalha um volume de horas mais sensato É... muitas vezes horas pagas são... as horas extras são pagas Então você tem uma cultura, vai um pouco mais de bom senso É focado na produtividade, mas não focar no horário Então a ideia é que assim... lógico que eles também fazem crunches E também fazem muita hora extra Isso é muito comum no mercado de jogos em geral Só que é um pouco uma cultura um pouco mais sensata É... e você tem os Estados Unidos, que fica aí nesse meio termo Não tão Japão, mas também não tão Europa E até porque eles têm uma cultura de trabalho muito focada no contratual Então tem menos leis trabalhistas E é muita coisa definida no teu contrato Então você pode ter contratos melhores, piores Vai depender de empresa pra empresa Então isso faz muita diferença Então é basicamente isso Eu acho que você tem que analisar qual é o seu perfil Que país que você quer ir Que país que te chama atenção Qual cultura do país que te chama atenção E procurar as vagas de emprego que tem nesse país Uma coisa que você vai perceber É que as vagas de emprego lá fora Costumam, dependendo do volume da empresa Quanto maior a empresa Mais diversos são as vagas Então imagina que aqui você tem artista 2D E o cara vai fazer tudo de arte 2D Vai... imagina você ter um estúdio pequeno com 10 pessoas O cara de arte vai fazer tudo de arte Se você já tem um estúdio maior Já começa a ter, ai, diretor Generalista, tech art, não sei o que, não sei o que Você começa a ter mais vagas específicas E isso lá fora é maior ainda Especialmente porque você tem mais estúdios grandes Então se você olhar na Sony Dentro da área de arte Não é nem da área de arte É dentro da área de 2D Vai ter uma porrada de coisa Dentro da área de 3D, uma porrada de coisa No Brasil já é menos Como os estúdios são menores Você provavelmente vai ter um cargo um pouco mais generalista Você vai ter que fazer mais coisas Dependendo do estúdio você vai fazer coisa pra cacete Você vai ser game designer, artista e não sei o que Então quanto maior o estúdio Mais a sua carreira vai ser Mais o seu trabalho vai ser específico E quanto menor Mais generalista vai ser Isso no Brasil também acontece Só que lá você tem um volume disso muito maior Porque você tem muito mais empresas maiores Então Aqui você tenha 10 empresas grandes Lá nos Estados Unidos você tem dezenas Então você acaba encontrando isso muito mais Então eu acho que vale a pena você entender Primeiro qual é a sua área E ver o tipo de vaga que tem lá fora Além disso Você arrumar um emprego lá fora É muito mais difícil que arrumar emprego no Brasil No sentido de que Um cara pra contratar um brasileiro Esse brasileiro precisa ser muito bom Porque ele vai ter que pagar o seu custo Pra ir pro outro país Então já tem um custo inicial muito mais alto De contratação O salário é mais alto Você tem todas as despesas de mudança Moradia, viagem e tal Você tem uma burocracia muito maior Países como a Alemanha Pelo que eu me lembro A empresa tem que justificar Por que ela tá contratando um não alemão Pra fazer sentido Pra ser a lógica Tipo assim Pro cara Pro brasileiro ser contratado Ele precisa ser muito bom Porque Se não Por que eles não contratariam um europeu Um alemão E isso é geral Por que uma empresa americana Não contrataria um cara Que já mora nos Estados Unidos E qualquer coisa Se demitir Ele já tá lá E procura outro emprego Do que ele vai contratar um brasileiro Que vai ter que arrastar De outro país Pra morar lá E tem que fazer dar certo Porque você tá investindo Muito mais grana Muito mais tempo Resolvendo muito mais burocracia Pra ter esse brasileiro lá Então você tem que ter Um nível de expertise Muito maior Você tem que ter Uma habilidade muito maior Porque você Você tá dando muito mais trabalho E custo pra essa empresa Então ela tem que se justificar isso Então você tem que ser Um artista muito bom Você tem que ser Um programador muito bom Então É dificilmente Você já vai Ai Me formei na faculdade E já tô indo morar lá fora Muito difícil Você vai ter que construir Um mínimo de carreira No Brasil Na área que você quiser Na área que você tiver Mas você vai Muito provavelmente Você vai ter que fazer isso Só que aí Você existe uma questão Existem Tem países que aí Tem uma falta de profissionais Então Por exemplo O Guilherme Ele foi Receber uma proposta Trabalhar no Vietnã Então Por quê? Porque no Vietnã Se eu não me engano No Vietnã Você tem muito menos Profissionais de games Então Faz sentido Contratar de fora Porque você não tem Essa mão de obra lá O salário vai ser menor Do que Por exemplo Na Europa Só que ao mesmo tempo A facilidade de entrar lá É maior E você também Vai ter uma experiência Muito diferente E tal Existe um certo valor Nisso Você Você tem menos Entrave Só que também Você acaba recebendo Um pouco menos No processo Financeiramente E tal Então pra você Entrar numa Sony Da vida Numa Microsoft Que seja Uma Ubisoft No seu país No Brasil Você já vai ter que ser Um cara muito acima da média Então você já vai ter que ter Construído uma carreira muito maior Já vai ter que ser Muito mais habilidoso Então isso é um entrave Você não vai conseguir Começar a carreira lá fora Até tem algumas vagas Mas é muito mais difícil Então isso é um problema Você acaba tendo que Construir uma base aqui Pra poder subir É basicamente isso O vídeo É só fazer aí um pouco Um comentário A sua disco Eu acho um tema Muito interessante Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Que me ajuda muito Deixa um comentário Uma dúvida Qualquer coisa E é isso Valeu Obrigado 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 Obrigado